Palavra aberta. O Brasil está em alerta com uma seca extrema e uma forte onda de calor em pleno inverno. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, tem registrado baixíssima umidade relativa do ar de até 12%, clima de deserto, em boa parte do país. Um dos resultados é a propagação de incêndios florestais. Segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 24 horas, por exemplo, o Brasil teve mais de 5 mil focos. O país concentra quase 80% das áreas afetadas pelo fogo em toda a América do Sul. Na comparação com 2023, de janeiro até este mês de setembro, os focos de queimadas mais que dobraram em 11 estados. As áreas de cerrado, um dos cinco maiores biomas do Brasil, são uma das mais afetadas. Amazônia e Pantanal também estão em chamas. No caso da região amazônica, por exemplo, dados do INPE mostram que os incêndios são provocados por desmatamento e também por atividades da agropecuária e a estiagem. Já o Pantanal está até ameaçado de desaparecer, segundo a previsão da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Além disso, na maior parte das cidades brasileiras, a fumaça e a fuligem tomam conta do ar. Tempo seco, calor e longo período sem chuva levam a outra consequência, escassez de água. No momento, só dois estados não enfrentam uma crise hídrica, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vale lembrar que o estado gaúcho foi duramente devastado pelas mais fortes chuvas dos últimos 60 anos, no mês de maio. E diante de eventos climáticos tão severos, alimentos ficam mais caros, conta de luz também sobe com o uso das termelétricas e problemas respiratórios levam dezenas de pacientes às unidades de saúde. Para debater essa crise climática e suas consequências, eu, Kátia Pereira, recebo agora no Palavra Aberta, a bióloga, engenheira ambiental, mestre em botânica e mestre em sustentabilidade, doutora em recursos hídricos, professora do UNI-BH, Fernanda Rage. Bem-vinda ao Palavra Aberta. Obrigada pela presença, professora. Obrigada, Kátia. Obrigada, pessoal, pelo convite. Obrigada ao seu pela companhia também. E recebemos também aqui no Palavra Aberta o climatologista, mestre em climatologia e doutorando em poluição atmosférica no ICG, que é o Instituto de Geosciências da UFMG, ao seu raposo. É um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado, Kátia. Obrigado, Fernanda, pela companhia. E acho que vamos ter aqui um bom debate, uma boa conversa sobre essas questões. Vamos começar ouvindo a professora Fernanda Rage. Professora, como é que a gente pode classificar este momento climático que o Brasil está atravessando? A gente já está vindo aí com uma série de episódios para a fauna, para a flora e até mesmo para o ambiente que são agora de extrema relevância. Já eram antes. E a gente acabou potencializando problemas que apareceram em séries históricas e que até então a gente tinha uma modulação do ambiente. E agora o ambiente não está dando conta mais, né? Então a gente já está num período extremo, sim, de uma tensão maior, sim. Professora, é o pior momento da história do Brasil? Olha, para mim, do ponto de vista ambiental, sim. A gente está tendo um sofrimento muito grande da fauna e da flora. A gente está percebendo isso. Nós vamos conversar mais também sobre isso. A gente está percebendo que os períodos de floração, frutificação, relógio biológico, modificação morfológica e fisiológica dessas plantas está muito intenso. A gente está vendo aí o período de queimadas, né? Que vamos também conversar sobre. A gente tem os períodos de queimada natural, a gente tem os períodos de queimada autorizada, mas a gente está passando um período em que nada disso está acontecendo de forma natural e é nítido. As pessoas já estão começando a entender. Nós que somos especialistas já entendemos e estamos tentando trazer dados mais exatos, mas a população já começou a entender também. Professor Alceu Raposo, o senhor concorda com essa classificação? É o pior da história? O Brasil nunca viu isso e a situação fugiu, de certa maneira, do controle? Bom, nós podemos dividir esse cenário em duas questões. O primeiro cenário é do ponto de vista ecológico. Eu imagino que sim, que a gente está vivendo um dos piores cenários do ponto de vista das questões de vegetação, de queimada e das alterações. Agora, do ponto de vista climatológico, nós podemos fazer uma pontuação aqui que é interessante para a gente refletir sobre isso. Na verdade, a estação chuvosa no norte do país, ela de fato está comprometida. Mas a estação chuvosa no sudeste e no centro-oeste, ela ainda está por começar, então a gente ainda vai ver se essas condições vão se agravar. Mas o fato é que nesse final de inverno, início de primavera, nós tivemos um evento anômalo de mudanças climáticas. E esse evento anômalo provocou um centro de alta pressão na parte central do Brasil. O senhor está chamando exatamente que evento é esse? Isso. Esse evento anômalo é um aquecimento da atmosfera, da temperatura e uma queda brusca da umidade relativa do ar. Isso funcionou como um sistema tampão em grande parte do Brasil e aí que está provocando, por exemplo, essas consequências que a professora Fernanda falou que tem verificado nos estudos dela. O que aconteceu nesse evento é a falta de penetração das entradas das frentes, que se vêem do sul, que estão sendo barradas pelo esse centro de alta pressão no sudeste e no centro-oeste. Isso aumentou as temperaturas acima de 5 graus em relação às normais meteorológicas. Isso provocou essa baixa umidade que alguns locais chegou, por exemplo, Brasília, 8% a umidade. E aí trazendo transtornos para a população e para as questões ecológicas que nós vamos discutir aqui. Ô professor, ainda dentro da sua abordagem inicial, a gente percebeu algumas ondas de calor, né? Meses passados, se não me engano, bem no início do ano, de temperaturas fortíssimas. Vamos citar aqui Belo Horizonte, né? Que é a capital de Minas Gerais, das temperaturas, sim, 5 graus acima da média. Esse fenômeno anômalo que o senhor citou, ele tende a se tornar mais frequente? Perfeito, Kátia, é isso mesmo. Pelo movimento que a gente está percebendo da climatologia e da atmosfera no mundo, esses eventos anômalos estão se tornando cada vez mais frequentes e infelizmente podem se tornar, por exemplo, fenômenos presentes no cotidiano da vida das pessoas. E aí não importa a estação, né? Porque nos últimos anos a gente tem percebido que, sim, o verão é bem quente, mas o inverno também já não é mais aquela temperatura rigorosa, aquele frio mesmo, né? De décadas atrás, como a gente percebeu no passado. Perfeito. Nesse caso, nós temos a junção de dois fenômenos. Um fenômeno é a urbanização, que nos grandes centros urbanos traz esse desconforto térmico, que é a retirada da vegetação, do sombreamento, das áreas úmidas, né? Então você já provoca um desconforto térmico, uma alteração térmica dentro das áreas urbanas e, somado a esse fenômeno, você tem fenômenos de mais de larga escala, que a gente está falando com a penetração, a ausência de penetração dessas frentes frias que provocavam essas quedas de temperatura de forma mais frequente no sudeste durante o inverno. Professora Fernanda Rage, agora para a gente compreender, quais são os parâmetros que estão dentro do normal? Quando a gente está falando, por exemplo, de queimadas de tempo seco, a gente sabe que esta é, comumente, uma época de período seco, né? Exato. A gente sempre fica esperando, ah, quando é que vai chover? Tem isso, já é comum, né? Esse período de estiagem. E a gente sabe também que existem queimadas que são autorizadas. Explica para a gente que procedimentos que são autorizados, que são adequados, que estão dentro do esperado e o que que extrapolou dessa vez? O que que aconteceu dessa vez, professora? Tem uma parte da ecologia que a gente chama de fogo controlado, tá? Dentro da agropecuária, a gente tem uma autorização, os pecuaristas e pessoas que trabalham com plantio têm autorização por lei de fazer, em algumas épocas do ano, esse fogo controlado para que tenha a produção de aceiros, né? Que você tenha a renovação de solos, mas também para aquele solo poder ficar limpo e poder ser renovado. Fernanda, mas isso não, do ponto de vista ecológico, não acontece. É uma renovação temporária, mas que dá ali um incremento de nutrientes para que aquele solo comece a se recuperar e entre no que a gente chama de estado de pousio, que é deixar aquela área de repouso e fazer o plantio em outras áreas. Às vezes a limpeza, ela fica mais cara um pouco com o trabalho manual e para ficar um pouco mais rápido de uma safra para outra é que a gente tem esse processo de limpeza pelo fogo controlado autorizado. Mas tem muita gente que acaba fazendo isso na entre safra, que é agora, que é o período mais seco, e acaba fugindo do controle. Outro tipo de fogo que é autorizado é o fogo controlado em unidades de conservação para que a gente faça treinamentos de brigadas e preparação dos futuros brigadistas que vão combater. Eu, inclusive, fui brigadista muitos anos aqui no Parque do Rola Moça. A gente fazia esses fogos controlados e também a gente tem o fogo natural. Então existe, sim, o fogo natural. As pessoas, algumas pessoas tendem a falar assim, ah, mas Fernanda, a gente sabe que o Cerrado pega fogo naturalmente. Será que essa frente de incêndios não está sendo por conta disso? Não, porque a gente tem o monitoramento do corpo de bombeiros. Em Minas Gerais, na maioria das unidades de conservação, a gente tem câmeras que monitoram isso para a gente, literalmente, dentro do prévio fogo e do prévio incêndio, que são os órgãos autorizados, a fazerem esse tipo de controle. Então o fogo controlado dentro de unidades de conservação, a gente faz não só para trabalhar a parte de brigada, mas também para trabalhar a parte de acero e para entender como aquele ambiente vai reagir ecologicamente e como que a gente pode se prevenir para isso do ponto de vista ambiental e logístico mesmo. E o Cerrado, de forma natural, ele também pega fogo, sim, porque algumas espécies, elas têm sementes que são muito duras e que precisam do calor e da pressão do calor para poder se abrirem e se disseminarem e dissiparem e germinarem para a gente poder ter a multiplicação do Cerrado. Professora, fora isso, a senhora descreveu que autorizado é incêndio criminoso. Completamente. E quem que fiscaliza isso? O IBAMA? O IBAMA, a nível federal, quando é próximo de unidades de conservação, e os órgãos da polícia ambiental nas cidades. Então, por exemplo, Fernanda, eu vi o meu vizinho colocando fogo aqui num ponto aqui embaixo. É denunciar para a polícia mesmo e a polícia ambiental que vai fazer essa fiscalização. Professora, e essa fiscalização acontece de fato? Multas são aplicadas? As multas são proporcionais ao dano causado? Qual é a sua avaliação? A gente tem uma lei ambiental brasileira razoável, mas a parte de crimes ambientais em relação ao incêndio, ela ainda é um pouco mais leve. Então, para os civis, por exemplo, a gente tem a multa sim, mas ela é uma multa um pouco mais leve. Ela tem uma reclusão aí de três meses a um ano, podendo ser trocada, substituída por trabalho para a comunidade. E a multa vai até mil reais. Agora, dependendo do ponto, a gente já está tendo um olhar mais crítico dos órgãos de fiscalização, que estão verificando realmente esses pontos para pessoas que cometem esse tipo de crime. Então, agora, a gente já está tendo uma modificação no Congresso, a gente está tendo uma votação nesse exato momento, agora nesse período, para que seja modificada essa punição e para que as multas sejam também maiores, mais pesadas, até mesmo para os civis. Porque as pessoas também, pessoal, tendem a culpar somente. Não estou tirando o mérito, porque a gente sabe, a gente tem os históricos de que em áreas rurais isso acontece de forma natural, mas também de forma criminosa ou de forma autorizada, mas perdendo controle. Mas a gente está vendo muito, principalmente aqui em Minas Gerais, os incêndios criminosos de pessoas que estão lá e colocando fogo em áreas pontuais. Isso chega a ser, assim, assustador. Professor Alceu Raposo, os alertas dos climatologistas, dos estudiosos do clima, sempre são feitos. Então, muita coisa, na verdade, não é para pegar de surpresa. Na sua avaliação, professor, o que que faltou de medida, o que que deveria ter sido feito e o que que ainda dá tempo de ser feito? E aí eu já quero emendar uma terceira pergunta, que eu já fiz duas, vou fazer mais uma, professor. Então é, o que que precisava ter sido feito, o que que ainda dá tempo de ser feito e como que uma autoridade do clima, conforme citou essa semana o presidente Lula, e também foi uma promessa de campanha dele, como é que uma autoridade do clima seria relevante nesse cenário aí de tristeza, né, que a gente está vendo? Perguntas difíceis. Bom, vamos tentar responder devagar aqui. A primeira questão é em relação às consequências dessas queimadas do ponto de vista climatológico, né? Gente, aqueles rios voadores que a gente fala que eles trazem a água da Amazônia vinda para o Sudeste e para o Centro-Oeste, na verdade, nesses períodos de queimada, eles estão trazendo a fumaça das queimadas da Amazônia. Então, a corrente de altos níveis que vem da Amazônia estão trazendo essa fumaça. Então, todo esse processo que a gente vê, dessa névoa seca em Belo Horizonte e Minas Gerais, grande parte dela também é proveniente dessa dessa queimada vindo da Amazônia. Esses rios voadores estão trazendo rios agora de fumaça. Rios secos, né? É, rios secos de fumaça. Então, nesse cenário, a gente, os climatologistas, né, os especialistas, desde o início do ano, existia a previsão, né, e já tinha o monitoramento de que a Amazônia passaria por um período de seca, né? Então, a precipitação lá e, obviamente, os índices de umidade iriam decair. Nesse cenário, eu acho que foi subestimado as questões, como sempre, né, passados todos os governos em todas as escalas federal, municipal, estadual, os governos tendem a subestimar essas questões. Então, nesse cenário, eu acredito que pouco foi feito para que pudesse amenizar esse problema que a gente está vivenciando hoje. Para aproximar esse assunto de quem está ouvindo a gente agora, porque muitas vezes o tema é mudanças climáticas, né, muitas pessoas acham que ele está distante, mas ele, na verdade, ele afeta a nossa vida como um todo. Então, para aproximar daquelas pessoas que talvez estejam menos interessadas nesse assunto, que medidas práticas poderiam ter sido adotadas ou que ainda podem ser adotadas? Perfeito. Uma das medidas que é uma medida, vamos dizer assim, popular, é a conscientização da população. Um processo de comunicar à população, né, como a Fernanda disse, olha, são feitos queimadas criminosas. Então, a gente não viu nada de programas de comunicação em mídias e na televisão por parte do governo anunciando isso em outros governos em outros países. Há essa comunicação direta entre a sociedade e o governo por troca de mensagens de celular, emissões de alertas. Então, esse é o mínimo que se pode fazer. Eu entendo que o governo se preparou de alguma forma no nível governamental federal aumentando os brigadistas, aumentando a frota de aeronaves para esse momento, mas ele não esperava que as condições climáticas fossem agravadas, a umidade fosse baixa e que tivesse uma ação do ponto de vista aí que a gente precisa ainda estudar isso, questões sociais, por que as pessoas colocam tanto fogo? Obviamente que a Fernanda já explicou que existe o fogo controlado, o fogo do ponto de vista ecológico, mas por que o fogo criminoso existe com tanta frequência? E tem gente que coloca fogo no lixo doméstico também, né? Exato. Isso, coloca fogo no lixo doméstico. Então, a gente precisa entender isso, um processo de educação, eu acho que seria a base para a nossa sociedade. Um país continental desse está pegando fogo em todas as partes do país. É uma autoridade do clima que vai ajudar a liderar esse movimento, professor? Eu acredito que talvez essa autoridade do clima chamaria atenção do ponto de vista da mobilização social para um entendimento para fazer uma comunicação, mas não ela em si fazendo algo do ponto de vista de coisas concretas, mas chamando ao diálogo essa conversa com a comunidade, eu acho que seria importante a gente ter essa autoridade do clima. É, o nosso tempo, assim, ele já está praticamente esgotado, palavra aberta teria que ter umas duas horas, porque esse assunto é importante, é muito interessante, mas, professor, já na sua consideração final, depois eu volto a palavra para a professora Fernanda, olhando para o futuro, o que a gente pode esperar? Bom, o futuro que nos reserva a médio prazo pelos modelos é que para a questão no sudeste e no centro-oeste há previsões de normalidade de chuvas a partir de outubro. Então, os modelos do INEMET, do INPE, que são institutos oficiais, então, traz esse alento para a gente a curto prazo nos indicando que as chuvas vão chegar com uma certa regularidade para essa região. Agora, do ponto de vista de longo prazo, o futuro é mais incerto e nos promove incertezas de que a gente precisa lidar com elas, que são esses eventos extremos e anômalos. Será que chuvas como as do Rio Grande do Sul em maio? Sim. É possível que aconteça chuvas extremas, secas extremas com mais frequência em todo o território brasileiro. Então, para isso, como você chamou atenção, o governo precisa, em todos os níveis de escala, precisam estar preparados para os eventos extremos que eles vão se tornar mais frequentes. professora e educação nas escolas também, olhando para o futuro, professora, como é que a gente pode se preparar? Porque o professor Alceu falou que olhando para o futuro a tendência é de novos ciclos, tanto de seca extrema como de chuva intensa, olhando para o futuro e começando pela educação, professora. Kátia, vou te falar uma verdade, as crianças estão entendendo mais que os adultos, a gente está passando vergonha, porque a gente é que tem que fazer. Então, foi o que o Alceu falou aqui agora. Adultos, por favor, sensibilizem-se, porque aí a gente começa a entender a situação e desenvolve a consciência de que a gente tem que parar agora. Em relação à biodiversidade, ecologia e fauna e flora, ano passado eu já tinha feito esse alerta, que a ilha de calor veio, que a mudança climática e climática extrema começou a modificar os ciclos de fauna e flora, a gente viu muito bicho morrendo queimado nessas queimadas e estamos vendo muito mais agora e muitos animais acabam cortando o ciclo de reprodução por conta dessas queimadas. Então, se a gente não parar agora, as crianças já entenderam, a gente tem que intensificar isso nas escolas e nas universidades, mas principalmente para pessoas que estão, que não estudam, mas que estão vendo a gente aqui, a gente está aqui para trazer essa informação para vocês, para trazer a informação de uma forma mais simples de entender que a gente tem que parar. se a gente parar agora e fizer tudo direitinho, climatologicamente falando, a gente pode ter sim, igual o professor Alceu falou, uma piora dessas ondas climáticas extremas e o ciclo se repetindo de uma forma mais intensa, mas se a gente não parar agora, daqui a quatro, cinco anos, vai ter bicho que a gente não vai ver mais, vai ter árvore que a gente não vai ver mais, e aí as pessoas vão virar e falar, ah, mas eu não vou estar aqui mais. Mas e as gerações que estão vindo aí, você quer isso para elas? porque eu não quero, eu não tenho filhos, mas eu tenho amigas que têm, então eu quero isso para a nossa sociedade, para a nossa realidade, não é uma coisa que está lá igual o professor Alceu falou, ah, está vindo da Amazônia, os rios não estão vindo mais, tem gente que fala, ah, mas está lá na Amazônia, aqui ele falou que está tudo bem, mas não vai ficar, se a gente continuar assim, a atmosfera é uma só, e não é uma coisa que está distante da gente, está afetando a gente agora, estava vindo para cá e aqui no bairro de baixo a gente tem uma área de vulnerabilidade social e o pessoal colocando fogo no lixo, viu isso gente? Denuncie, ah, mas o pessoal não vai vir aqui prender um morador de rua, mas vai lá conversar com ele, vai lá gerar um alerta pelo menos, para ele poder entender o que está acontecendo. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado, recebemos aqui a bióloga, engenheira ambiental, mestre em botânica e mestre em sustentabilidade, doutora em recursos hídricos, professora do UNI BH Fernanda Raggio. Professora, muito obrigada por esta conversa, pela colaboração aqui para este tema, até a próxima. Eu que agradeço o convite e a honra da gente vir aqui falar disso, para realmente trazer essa informação para o pessoal. E agradeço também pela presença ao climatologista, mestre em climatologia e doutorando em poluição atmosférica no Instituto de Geosciências da UFMG, Alceu Raposo. Professor, apesar desse tema preocupante, foi um prazer recebê-lo, viu? Obrigada, até a próxima. Igualmente, obrigado pelo convite. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o Spotify e também o canal da Itatiaia no YouTube, Palavra Aberta, todo sábado no Jornal da Itatiaia, primeira edição.